A CIDADE NO BRASIL 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 Vai correr! Está ganhando a clima, Tiagão! Volta o braço, volta o braço, Tiagão! Isso! Volta os braços! Volta o braço, Tiagão! Volta quatro minutos! Tira o braço de baixo aqui! Vem, vaga! Passa! Passa aí! Passa! Tira a paz de baixo aqui! Vai para o joguinho! Vai para o joguinho! Vai para o joguinho! Tiagão, atenção aí! Altinho! Bora, Altinho! Tiagão, atenção! Parou! Altinho! Boa, Altinho! Boa! Boa, Altinho! Boa, Altinho! Boa, Altinho! Boa, Altinho! Boa, Altinho! Boa, Altinho! Augusto, César... Rodrigo, Rodrigo... Checkmate! Está a dois e meia, Tiagão! Está a dois e meia, Tiagão! Boa, Altinho! Bora, Tiagão! Vai, Tedinho! Vai para o Atlinho! Vai, Altinho! Altinho! Misture, gente, o Atlinho! Estão de meia, Nilão! Está a dois e meia! Vai, Altinho! Vem, Martinho! Aplausos 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 Obrigado.